E é Naco, não é brincadeira, é Naco, pra cima dela, me parece ser uma traíra boa, é Naco, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Naco, vem cá, fala Grisada, bom dia, estamos na ativa, estamos aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus aqui numa das fazendas mais massa que eu já pesquei na vida, o Jonathan tá lá pra trás, o Nene tá ali, ó, o Seco tá lá pra trás, estão brincando aí com as traíras, saiu uma já, o Nene pegou umas três já, o Jonathan pegou também, vamos que vamos, sigam acompanhando aí, que hoje eu acho que vai ser uma pesquisa bem massa, valeu! E vem, e vem, e não sobe de jeito nenhum, vem, coberta de mato, Você viu quantas vezes eu passei a escalar? Vamos! E nem é grande! Ah, Isa! Por isso tem que ter uma vara potente, gurizada, senão não tira! Potente, 16 libras! 17 libras, mas parruda, né? Não, não, eu não pesco de 25 libras traíra, não. Me nego! Olha aí, galera! Olha o que vem de mato! É muita inveja dos guris na minha traíra, bata a boca! Olha aí, ó! Bem, bem, bem preso no céu da boca! Tá aí, ó! Vai, nega velha! Opa! Calma, vai! Foi embora! Viram? Ó lá! Tira a linha, tira a linha, tira a linha! Vamo, nós! Meu, meu, agora eu trouxe todo o fundo do açude! A quantidade de capim? Eu acho que nem veio! É! Duas batidas, tu viu? Quase que ela veio na mesa! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Mais uma! Lote uma foto aí, Jonathan! Calma, trairinha! Vou te soltar lá onde eu peguei! Pra ser mais justo contigo! Outro lado, filha! Vai! Cara, esse já não tem larva, não? Vai não pegar, não? É, é maco! É maco! Não é brincadeira! É Naco Pra cima dela Me parece ser uma traíra boa É Naco, gurizada É Naco Vem cá, vem cá, vem cá Ah, Naco veio Olha onde é que ela botou Olha onde é que ela botou Esse Crazy Frog, meu irmão Naco, velho Ah, tu vai ter que vir aqui Bater uma foto, Seco Caraca Cara, ela não Nem bateu, ela só levou isso pra lá Valeu Obrigado Meu Deus Tá bom aí É uns 55, 56 eu acho Porque a gente mede Cara, eu vou ter que trocar o líder Mano, ela não fez barulho Ela só Ela só deu um peteleco Cara, essa barragem aqui tem que acreditar Sempre sai alguma coisa de aqui Do lado de cá Cortei o dedo, mano e nem Espera aí que eu vou tirar pra mandar pro Cláudio 55, bate aí Não, não chega 55 É, 55, exatamente Aí, gurizada Iniciando o vídeo pra vocês aí, ó Um Naco 55, 56 centímetros Jonathan, vem cá Vai ter um encontro No canal do Jonathan E aí galera, qual é que é? No domingo aí E ele fez questão de me convidar pra vir antes pra cá Fazer uma pescaria Agradecer o Toninho aí por ter cedido a propriedade E isso é bom ter amigos, né Então A gente teve bastante amigos Como o Jonathan Como o Seco Que tá gravando pra mim aí Aqui eu não tinha ninguém mais pra convidar E então aqui, ó Começando o vídeo Só vim porque não tinha mais ninguém também Com esse Naco aqui A praeira bonita Vamos fazer a soltura dela Que aqui é o lugar das provas também Preservar bem o peixe Pra que o pessoal possa vir aqui pegar Vamos lá Naco, velho Beleza, gurizada? Se inscreva no canal do Jonathan Trae ele na linha Se inscreva no Soulfish em Brasil Seco não tem porra nenhuma E o Seco no Instagram do Seco É Beleza? Valeu, gurizada Vamos lá Segue o vídeo aí Secou? Pegou no meião? Ih, velho Ah, matadeira, velho Tá na mão Olha aí, ó Bem na beiradinha Tu vê É, achei que era um pouco maior Então tudo fazendo O mesmo padrão Olha aí, ó Mister Queque da matadeira É traíra Pra mais de metro Aí, ó Vai Um Pra mais Vai Bora Bora Faz demais Mas tá errando? Eu achei meio comprida Essa série Pior que eu tenho Mas tá dentro Pega aqui, ó Vai cortando um pouquinho a pouquinho Ó Escaparada Não tanto Escaparada Tava gravando? Tô Eu também Eu pegou aqui o banco Aí, ó Já me dá um arnicate Obrigado Obrigado Obrigado, seco Que momento Seu boné da sorte Não tá tendo sorte Autografado Autografado Vai, minha filha Ó Foi só cortar o rabo Meu, fé, era boa Hummm 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 Olha, essa aqui bateu na beiradinha Eu tava chegando no ponto Não tinha nem ligado a câmera Bah, que baita bicho gordo, hein A traíra é bonita também A traíra também? É Não sabia que essa câmera seria de 60 graus Não, pode falar à vontade Não dá pra ouvir aqui Vai, miudinha Vai Vou ter que jogar, gurizada Tô muito longe da água Vamos ver se consigo chegar um pouquinho mais perto Ah, tá seco aqui De buenas Vai Essa vem que vem dançando por cima Sem dó Suvela Vai cuidar dos teus vídeos, rapaz Vai, suvela Foi Uma suvela dessa lá no meio Te catar Vai te catar Trairinha Matar demais E aí Obrigado.